Fala galera, RussellPlayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de crocodilo javali e estou com o Hunter. Cadê você, Hunter? Cadê você, Hunter? Eu vou te ver, peraí, peraí. Vamos dar uma procuradinha nele aqui que ele tá perdidaço. Ou eu que tô perdido. Hunter, onde você está? Tá chegando? Trazendo um alimento pra gente aqui, ó. Um presentinho. Valeu, obrigado. A gente tá aqui na família de crocodilo javali e a gente está procurando território aqui pra gente. A gente tem esse local aqui, mas é meio perigoso por causa dos megalodons que estão no oceano. E ali na frente a gente tem meio que um semi-laguinho ali, né? Uma parte do oceano, na verdade, que a gente pode utilizar pra casa ou também refúgio ou até um lugar provisório, né? Tempo horário aí pra gente. Sim, só pra não ter espina aqui. É, tomara que não tenha. Toma! Ai, acabou bem na hora. Peguei! Não, escapou. Perdi a presa. Não pega. Piteiro é difícil mesmo. Lá tem o Bronto. Oh, tem o bichinho que tá perseguindo ali, ó. Fugiu! Olha, tá atrás de ti, ó. Deixa eu pegar ele, deixa pra mim. Deixa pra mim aí. Ah, vem aqui então. Toma. Já era. Comi ele. Isso. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Vamos ver se a gente upou. Não, a gente não upou ainda. A gente já tá level 3. Só deixa eu recuperar a vida aqui, ó. E vou dropar também isso aqui. Pera aí. Vou apertar F de novo que... Sem querer eu apertei I. E aí, ó. Dropado. Beleza. Vamos lá então. Vamos explorar. Vamos dar uma andadinha pra cá. Tomara que a gente consiga encontrar aí outros dinossauros fraquinhos. Como aquele ali, ó. O Dilo. Pra gente ir upando, né, e evoluindo. Assim a gente fica mais forte. E a medida que a gente fica mais forte, nenhum predador aí grande vai ser uma ameaça pra gente. Aí, ó. Peguei. Nossa, peguei na boca aqui, ó, galera. Sinistro. Hihi. Quer um... Quer uma bitoquinha aqui? Não. Eu tô de olhinha alguma aí, ó. E aí? O que que é, será? O para? Então toma. Ajuda. Ajuda a pegar o para. Pega o para. Vai, vai, vai. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Nossa! Que pulo que eu dei, sério. Foi sinistro. Hahaha. Boa. Vamos voltar pra água aqui. Corre. Corre não, né? Nada pra ela. Vai, vai. Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem piranha ou alguma coisa. Assim a gente pode ficar até aqui, né? De repente. Não sei. É, muito raso. É raso, né? Tô vendo isso aqui. Olha as piranha vindo aqui, ó. Nossa, sinistro. Corre, corre. Nada, nada. Ah, eu tô sem estamina. Socorro. Não, eu tô sem estamina. Não! Não! Nossa! Eu acho que foi tu que me matou, aliás. É, eu tava tentando matar piranha e te matei. Nossa, que isso. Eu vou morrer também. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Vamos escolher outro. Deixa eu ver. Vai ser macho, mas a cor vai ser... Deixa eu ver. Rosinha na boca? Não. Laranjão. Acho que é essa aqui, laranjão aqui, ó. Perfeito. E... Nascemos! Pronto. Laranjão aqui. Cor bem chamativa até, mas é uma cor do verão. Ficamos meio que bronzeados. E já tô aqui. Tô te esperando aqui, ó. Eu tô bem no meio da ilha. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, tu ainda não faleceu? Beleza. Eu vou chegar aí, eu vou chegar aí. Tranquilo. Enquanto isso, o que a gente pode fazer? Pode dar uma caçadinha, de repente. Ou, se não, a gente pode ir pra lá, né? Seguir o nosso caminho. Acho que é uma boa a gente seguir pra lá. Hmm... Peraí, que eu vou pegar aquele Dodô ali que tá dando bobeira. Toma, Dodô! Não! Nossa, eu pulei muito por cima dele. Agora, chega mais perto e... Chega mais perto e... Toma! Peguei. Na verdade, eu acho que ele faleceu. É, faleceu, coitado. Mas vamos aproveitar e comer ele agora, porque eu acho que a gente tá level zero até. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tá level 1. Bah... Então a gente vai ter que upar aí. Vamos ter que caçar mais paras e dilos, né? Que são os dinossauros bons aí pra gente pegar de início. Toma! Na cabeça do para aqui. Volta aqui. Onde é que tu tá? Ah, eu tô do outro lado. Nossa, essa estamina. Nossa, essa estamina. Não! Vou ter que parar aqui e recuperar um pouquinho. Tá subindo ali, como vocês podem ver. E já vou dar um pulão pra cima do para. Aí, ó. Peguei. 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 Aí, já era. Peguei o para. Beleza. E o para eleva o 14. Ah, não. Acho que eu acertei a tartaruga e ela tá vindo pra cima de mim com raiva. Não! Tartaruga. Sai, tartaruga. Agora eu entrei na água aqui. Vamos ver se ela vai me pegar. Será que ela vai me pegar? Vem, Hunter. Tô indo, tô indo. Tô dando a água aqui, ó. Eu tomei a água. Agora ela é minha. É nossa, né? Porque ela é família. Opa, tem mais um peixinho aqui pra gente pegar. Perfeito. Olha que da hora isso aqui, galera. Sério. Que da hora. A gente andando no meio das algas aqui. Muito fera. Ali tem uns peixinhos que a gente pode pegar, né? Aqui tá passando um, aliás. Toma. Peguei? Acho que eu consegui. Aí. Consegui. Perfeito. Tava uma nadadinha de boa. Aqui, ó. Onde é que tu tá? No! Caiu pulando aqui. Boa. Fica paradinho aqui de boa, né? Ó. Só tranquilo. Só a cabecinha pra fora. O que tá fazendo? Vem pra cá. Vem pra cá. Fica do meu ladinho aqui. Vem aqui. Fica do meu ladinho. Aí, ó. Só observando. Ali tá vendo a tartaruga que eu bati nela sem querer. Aquela roxinha ali, ó. Ela já desistiu. É, pelo visto sim. Ajuda aonde? Caraca! Lá do outro lado. Pula. Nossa, tá uma deblina sinistra. Tô indo aí, tô indo aí. Gastei toda a minha estamina que eu tava segurando. Nossa. Como é que a gente vença isso? Me dá espaço aí pra eu chegar. Aí, ó. Perfeito. Toma. Tô bordeando. Toma. Eu tô morrendo. Vai pra lá. Se afasta, se afasta. Deixa pra mim. Vou te proteger. Eita, olha isso, galera. No meio dos dois aqui. Vem, Tom. Toma. Uma já era. Toma. Então vem. Aí vem, então vem. Ninguém mexe com a minha fêmea. Boa, boa, garoto. Boa. Garota, né? Deixa eu pegar e botar dano que a gente tá precisando. Recuperar um pouquinho mais da vida agora. E dropar aqui os itens que a gente não utiliza. Recuperei um pouco mais. Onde é que tu tá agora? Tô do outro lado. Entrou na água? Ok. Tô entrando na água também. Cara, tá uma neblina sinistra. Nossa. Tá da hora. Passar aqui pra cá. Será que a gente sai daqui? Acho que é bom, né? Vamos ver o que tem ali em cima. Nossa, tá uma fumaça sinistra agora. Parece que botaram fogo na floresta. Vamos sair daqui. Caiu um meteoro aqui, velho. Caiu um meteoro, sério. Tá sinistro. Vamos correr, vamos correr. Aqui em cima deve ter alguma coisa pra nós. Só não posso gastar muito estamina, né? Vem, vem, vem. Isso. Bora, bora, bora. Acho que aqui em cima, ó. Aqui pode ter alguma coisa e também tem que cuidar os alfas, né? Os alfas são um problema. Eu acho que spawn a alfa aqui. Pois é. A gente não pode sair muito da água porque a gente é crocodilo, né? Então tem que cuidar disso. Daqui a pouco a gente tem que voltar. Crocodilo não costuma sair assim. Ele só migra, né? Às vezes. Sim. Tipo, pra outros lagos. Vou voltar porque não tem nada aqui. Só aquele dilo, mas tem bastante dilo na praia. Será que se eu pular daqui a gente... Já era? Beleza, boa. Vou dar uma caidinha aqui de boa. E bora. Outro! Nossa senhora! Caralho, quase quebrei a perna, eu acho. Aí, eu voltei pra água. Tranquilo. Aqui tá de boa. Já é nosso, praticamente. Já é nosso. Não tem mais nenhum predador que possa nos amedrontar aqui. Eu só sei que eu tô vendo um track do outro lado e eu vou lá incomodar ele. Cuidado com o level. Relaxa, relaxa. Tá pra mim, tá pra mim. Tá no papo. Tá no papo isso aqui. Esse aqui é nosso já. Tá de costinha ainda. Só esperando. Só vou recuperar um pouco da estamina. Ó, tu já foi pra cima. Fala de mim, mas foi pra cima do cara, né? Agora... Não fui não. Toma. Eu nem vi o level. 10. 10? Ah, tá fácil. Não, 19. Será que a gente vai e tenta reivindicar o oceano pra gente? Não, eu acho melhor não. Bora, bora. O regalador é forte pra caramba. Relaxa. Só relaxa. Pega essa estamina tua. Calma aí, recupera. Calma aí, me espere. Aí. Vamos lá, vamos lá. Tá recuperando? Aí. Boa. Ah. Ah. Recupera um pouco mais de estamina e pula. Ai, 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 ai. Aqui não, aqui não. Aqui não. A raia. A raia bate. Ih, a raia é sinistra. Volta, volta. Ai. Será que eles não estão deixando a gente entrar na água? Eu só quero dar uma nadadinha. Vem raia então, vem. O que eu pedi raia? Volta aqui. Caçando a raia aqui na água. Caraca, lá tem o Megalodon. Lá no fundo tem mais a raia. Várias, aliás. Eu acho que a gente não pode descer muito aqui. É perigoso. Aqui a gente pode encontrar a moça, né? Então já sabe como é que é. É bem no fundo, né? Ah, então tá de boa. Eita, tô sendo atacado por uma raia. Ah não, raia. Vem na minha. Tu me acertou, velho. Cuidado. Tem que cuidar. Deixa eu só fugir pra cá. Corre, corre, corre. Ah, ela tá muito atrás de mim. Ah. Sai, sai, sai. Nossa, o mar é um lugar muito perigoso. Eu acho que não vai dar pra gente. Na boa. Serial. O que tá fazendo aí? Conseguiu pegar? O que? Ah tá. Você tinha pegado a raia. Eu vou tentar pegar, peraí. Não, não, não. Nem adianta, eu acho. Será? Acho que não. Muito perigoso. Só passou tudo voando aqui. Eu errei. Peraí. Ah, é perigoso. Caraca, olha esse precipício que tem aqui. Caraca. Não, não pega. Não pega? Não. Tranquilo então. Peixinho. Será que pega peixinho? Quase peguei. Não, não deu pegada. Na verdade eu eliminei um. Corre, corre, corre. Sai da água, sai da água. Deixa pra mim. Vem. Toma. Na cara. Dei no bico dela. E aí? Qual é que é? Ó, tem um bichão aqui. Dora, hein? Ele tá em dentinho ainda. Eu bordei o rabo dela. Se liga. Só o rabinho aqui, ó. Ó, 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 ó. Tô no rabito. Só no rabito. Tô no rabito. Boa. Muito fácil. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Já tá me atacando aqui. Caraca, tu quebrou minha perna? O que que houve? Apareceu um sinal ali de ossos. Sinistro. Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu likezão. Valeu. Até mais. E tchau. Só deixa eu derrotar esse cara aqui. Recupera a estamina, recupera a estamina. Nossa, não tá recuperando. Ah, tu tá vindo mesmo? Tô bem. Vou desviar na hora. Ah, não. Vai no mano a mano aqui, ó. Nossa. Deu na minha face. Bom, então é isso. Estratégia. Até mais. E tchau. Tchau, tchau.